Olha, gente, em 1974, nós tivemos a ideia de que a possibilidade de que um meteoro... Preciso de alguém que tenha tomado menos cafeína no café da manhã, doutor. Nosso primeiro plano era usar um gerador de laser de raio difuso para aquecer o objeto até fraturá-lo. É como atirar de 38 num trem que carga. Alguns de nós pensamos nisso. Queremos pousar uma nave, espalhar velas solares, teremos uma cobertura. Os ventos solares atingirão essas velas. Qual é, pessoal? Temos que pensar em alguma coisa mais realista. Temos 18 dias. São 439 horas, 15 minutos e 18 segundos. Tempo é um luxo que nós não temos. O que é?